Oi filha, tudo bom? Olha você Esse é você Oi Lelê Oi Oi Letícia Oi Letícia Então, esse eu tô fazendo um vídeo Pra você quando ficar mais velha É E você vai assistir quando ficar mais velha, vai ver o papai É? É, você vai assistir? Sim Dá um beijo no papai Você ama o papai? Sim Hoje é dia 4 de março No meu marido Próximo mês é abril No dia 1º de abril, quem faz aniversário de 1º de abril? Fala Eu Eu A Lelê vai fazer quantos anos? Assim, assim Três Vai fazer três anos, né filha? Eu resolvi fazer esse vídeo porque Papai não vai estar aqui pra sempre, né filha? Não E Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo por semana Pra você Pra você conhecer um pouco melhor o seu pai Saber um pouco mais das coisas Tem um pouco mais de conselhos do teu pai Tomara que eu esteja aí vendo esse vídeo com você Ele tem o dedo É filho, eu não boto o dedo Tá bom, tá bom Tá vendo, você não deixa eu falar Deixa eu falar, olha só, eu tô falando pra você Aquele vídeo ali Olha lá, é você que tá ali assistindo Olha lá Lelê É você que tá ali É, Lelê Vamos falar das coisas que você gosta de De fazer com o papai Falar pra você que você gosta Você gosta de brincar de pique-esconde com o papai Você gosta de pique-esconde com o papai? Sim Você gosta Ah, você gosta muito, 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 muito do escorrega Né filha? Né Mamães Mamãe, mamãe, mamãe Você gosta muito do escorrega Aí você Filha, eu comprei pra você Olha só O papai, assim Teve algumas coisas Mas deixou de ter muitas também Então normalmente as coisas que a gente não teve A gente quer dar pros nossos filhos Né Eu quero dar pra você As coisas que eu não tiro E eu comprei uma moto Eu e sua mãe tivemos uma ideia Você tinha dois anos, eu acho Ou menos um pouquinho A gente queria comprar Ou deu a ideia de comprar uma moto motorizada pra você Entendeu? Aí A moto É aquela ali Não sei se ela ainda existe Olha aquela moto ali Tá vendo? Viu? Aquela moto ali Então Aí A gente comprou todo bobo Eu Minha filha vai se amarrar Você realmente gostou Ih, fiz uma festa A moto, não sei o que Parará Aí tá Aí eu levei você pra pra cima Pra andar de moto, né Todo bobo Botei pra carregar Ficou um dia carregando Quando chegou lá na pracinha Você é do Dois metros Aí foi pro escorrega Ficou no escorrega Não andou Vamos Vamos Eu sei Assim, você Você gosta de coisas simples O papai ainda não aprendeu O papai ainda vai te dar As coisas que o papai não teve Que gostaria de ter Quando era criança Mas O papai está aprendendo Ó Ficou Porque você é criança E criança gosta de coisas simples Criança gosta de Brincar de pique-esconde De brincar de pique-pega De pular De rodar De balançar É Você gosta de muito Que eu te balance Né? Você não gosta que o papai balança você? Você não gosta que eu te jogue pro alto Você fica com medo Né, filha? Dá do alto não É, no alto não pode Que mais que a Lili gosta? Ah, filha Tu tá dando tanto trabalho pra comer Sai, sai, sai Você não quer, papai Aliás, o papai tá fazendo ali Um purê de batata E Um nuggetzinho de Frango, né? Que é a única coisa que você come O purê tá bem empurrado ainda, moço Mas a gente tenta Ah, você é muito linda Né, filha? Né Você é muito carinhosa Demais, né, filha? Né A beijo pro pai Eu te amo muito, filha Você também ama muito pro pai Né, filha? Você tá olhando o beijo? Fofoqueira Né nada Né nada, né, papai Então, filha Você Você comia muito, muito Tudo, tudo Você comia Papai Papinha Chegou a comer sozinha a comida Só que do nada Quando tua mãe tirou você do peito Você Você parou de De querer comer Aí Que começou Tua mãe chorar Tua mãe ficar triste também Chorar Você não comia E não come Não está comendo ainda Mas vai comer hoje, né, filha Você não vai papar com papai O purêzinho de batata Que o papai fez Né Aquele salgadinho A gente chama nugget de salgadinho Porque se falar outra coisa Você não come Né, salgadinho Você gosta, né Né Aí você gosta de ovo O único gosto que tu come Às vezes Né Ovo cozido Ovo cozido Frito não Mexido não Cozido E só da gema A clara se botar E tá fazendo muita pirraça Você aprendeu a fazer xixi Rapidinho Deixa eu falar Quer descer? Então desce Vai, desce Você não quer descer não? O que você quer? Quer ficar do lado de cá? Tá bom Você Você começou a fazer xixi A gente ficou todo bobo Eu fiquei todo bobo Sua mãe ficou todo boba E Você Como é que eu posso dizer? Tava pedindo pra fazer xixi A gente tava todo bobo E do nada você Começou a fazer xixi no chão de novo A gente não entendeu nada Estamos tentando reeducar Você entrou na escolinha De repente ajuda, né? Vamos ver A escolinha ainda não ajudou não Tá em duas semanas na escolinha Não Você gosta da escolinha, né? Não Ah, mas você falou que gosta da escolinha E dos amigos da escolinha? Você gosta dos seus amigos? Lá na escolinha tem muitos amigos, né? Não Eu não gosto, não Gosta sim Não Não Você gosta dos seus amigos da escolinha? Não Tá Eu tentei Mas você gosta sim Você pede pra ir pra escola às vezes, né filha? Não É, viu? Papai te ama Depois papai faz outro vídeo mais Mais coisas, né? Papai não falou quase nada Porque você não tá deixando Vai se chamar Vídeos para quando minha filha crescer Né? Você vai ver os vídeos que papai vai fazer pra você? Tu sabe? Eu tô lá na cima Você tá lá na cima Agora papai vai tirar ali que papai vai fazer a sua comida Tá bom? Deixa o papai tirar Tá bom? Tá bom Tchau Tchau